Para quem não sabe, em 2008, índios foram eleitos prefeito e vice-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, a 850 quilômetros de Manaus. Há no município 23 etnias, uma igreja e um quartel. 90% da população é indígena. O prefeito decretou o Baniwa, idioma oficial do município. Comente. Olha, uma coisa que teria que saber, que lá também tem uma organização não governamental, que se chama ISA, Instituto Socioambiental, que trabalha lá, faz anos. É um trabalho muito parecido com o que nós fizemos nos anos 70 e 80. Então, nesses lugares onde houve um apoio, um reconhecimento da cultura dos povos indígenas, lá também tem certos resultados para eles. Minha ligação com os Yanomamis é essencialmente afetiva. Você, Cláudia, se apaixonou por algum deles? Não. Nem pelo cacique? Bom, não tem cacique, tá? Tem uma coisa bem interessante. Bom, sobre paixão, esquece porque não me apaixonei por ninguém. Mas algum deles se apaixonou por você? Depende do que você chama de apaixonar, tá? Eu acho que tem vários índios que reconheceram minha luta por eles. Tenho um respeito profundo por mim. Isso ou sim? Você era vista assim na aldeia? Hã? Você era vista com esse respeito na aldeia? Sim. Isso eu sinto, vamos dizer, mais hoje do que quando trabalhamos lá. Mas já, eu trabalhei muito com eles, junto com eles, viajamos juntos e tudo isso, tá? Isso sim. Eu, obviamente, conheço melhor alguns do que outros, porque é um povo numeroso. Como é que você gostaria de morrer? Olha, já muitas vezes pensei que eu vou deixar um, sei lá, um recado com alguém de confiança, tá? Que depois que eu morri, eu seja levado, meu corpo seja levado lá nos Yanomami. E que eles façam o ritual mortuário para mim. Daqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Não, isso não é nada de falso. Fala do índio mexicano Guaicapuro Cautemoc, diante de uma plateia de autoridades europeias por ocasião das comemorações dos 500 anos de descoberta da América. Atenção, é um índio mexicano que fala. Eu, Guaicapuro Cautemoc, descendente dos que povoaram a América há 40 mil anos, eu vim aqui encontrar o que nos encontraram há apenas 500 anos. O irmão advogado europeu me explica que aqui toda dívida deve ser paga, ainda que para isso se tenha que vender seres humanos ou países inteiros. Pois bem, eu também tenho dívidas a cobrar. consta no arquivo das Índias Ocidentais que entre os anos de 1503 e 1660 chegaram à Europa 185 mil quilos de ouro e 16 milhões de quilos de prata vindos da minha terra. Não acredito, seria pensar que os irmãos cristãos faltaram a seu sétimo mandamento. Genocídio? Não, não. Eu jamais pensaria que os europeus, como Caim, matam e negam o sangue de seu irmão. Não, espoliação? Não. Seria o mesmo que dizer que o capitalismo deslanchou graças à inundação da Europa pelos metais preciosos arrancados da minha terra. Vamos considerar que esse ouro e essa prata foram o primeiro de muitos empréstimos amigáveis que nós, índios, fizemos à Europa. Achar que não foi isso seria presumir a existência de crimes de guerra, o que me daria o direito de exigir a devolução dos metais e a cobrar indenização por danos e perdas. Eu prefiro crer que nós, índios, fizemos um empréstimo a vocês, europeus. Ao comemorar o quinto centenário desse empréstimo, nós perguntamos se vocês usaram racional e responsavelmente os fundos que lhes adiantamos. Lamentamos dizer que não. Vocês delapidaram esse dinheiro em armadas invencíveis, terceiros rachis e outras formas de extermínio mútuo e acabaram ocupados pelas tropas da OTAN. Vocês foram incapazes de acabar com o capital e deixar de depender das matérias-primas e da energia barata que arrancam do terceiro mundo. Por isso, meus senhores da Europa, eu me sinto obrigado a cobrar o empréstimo que tão generosamente lhes concedemos há 500 anos. E os juros? Não, não vamos cobrar a vocês as taxas de 20% a 30% de juros que vocês impõem ao terceiro mundo. Nós queremos apenas a devolução dos metais preciosos, mais 10% sobre 500 anos. Eu lamento dizer, mas a dívida europeia para conosco, índios, pesa mais que o planeta Terra. E vejam que calculamos isso em ouro e prata. Nós não consideramos o sangue derramado de nossos ancestrais. Sei que vocês não têm esse dinheiro, porque não souberam gerar riquezas com o nosso generoso empréstimo. Mas há sempre uma saída. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica. Entreguem-nos a Europa inteira como primeira prestação de sua dívida histórica.